Música 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 Oi lindo, tudo bem amor? Vamos hoje mais um dia de resenha, mais um dia de lançamentos, mais dois de cara Nosso lançamento vai ser da dona abelha rainha Quem é uma abelha rainha? Você é uma abelha rainha? É o Riosão Faladão, Riosão Faladão, Riosão Faladão, voz de lançamento da abelha rainha Já deixa o like aí então pra mim, tá? Se não você vai esquecer Então já tô te lembrando Deixa o like bem muito pra mim, bem cheiroso, bem amigo, nosso like do amor, muito amor mesmo E bora começar essa resenha maravilhosa Bom, minha vida, já peguei aqui a campanha que tá valendo pra gente, essa daqui da abelha rainha Campanha 02 2020, que vale aí abril, maio e junho Então mais dois meses, né? Que a gente chama agora em maio Então tem mais dois meses pra aproveitar essa revista maravilhosa com muitas promoções Vou achar aqui o nosso babado do dia Deixa eu ver se eu acho, amiga Achei! Gente, que coisa linda essa capa Olha aqui Hidratação, nutrição intensiva Castanha do Pará É esse lançamento maravilhoso da Mixderm, da linha Mixderm Que nós vamos testar e falar um pouquinho dele hoje, tá bom, amiga? Vamos ler, ele tem Alto poder de hidratação Retira o aspecto descamado da pele, boa pro inverno principalmente, né? Regenere a pele ressecada, boa também Devolve o brilho e a maciez da pele, tá? Nós temos aqui o creme corporal e temos o creme para as mãos Inclusive são produtinhos que quem me mandou foi a linda da Neia Rocha Beijo, Neia Muito obrigada, meu amor Lembrando que a Neia, ela atende a região, toda a região de Guarulhos, tá? E São Miguel Paulista, né? Se você nessa região, se eu não tenho distribuidora ou eu não tenho como comprar Ela é distribuidora e ela também revende, tá bom? Então só você entrar em contato com a Neia e conversar com ela certinho Ela que me enviou essas coisinhas maravilhosas E aí que mais que fala? Tem a promoção do kit econômico, tá? Que saiu os dois por R$29,99, achei muito legal E ele separado, o creme corporal tá por R$19,99 De R$27,99 por R$19,99 E o creme para as mãos que está de R$19,99 por R$13,99 Eu que amo creme de mão, gente Essas coisas nunca tinha mais pra mim, nunca E tá aqui, ó, os dois lindos aqui na capa Uma capa só pra eles que eu achei muito bonito E vamos para o que interessa, né, minha amiga? Acabei de tomar um banho, me arrumei Esse jeito que meu cabelo hoje tá sem franja Por quê? Porque ele tá sujo Vamos começar Tá aqui, ó, os dois lindos que a Neia me enviou Vou abrir Vou abrir ainda, ó Eu espero vocês real Tá? Me valoriza e deixa um like Nossa, gente Que negócio cheiroso é esse? Eu tirei do saco e eu senti o cheiro aqui Tá vendo que ele tem cheiro? Ó, nem abri, mas ele tem cheiro Vocês já usaram aquele óleo da Muriel? Aquele marronzinho? Sentia assim, ó Tá me lembrando o cheirinho da Muriel Tá sentindo o cheiro, mas eu não abri ainda Vou abrir agora Olha, o pote é bem grande Bem bonitinho Olha só Tá vendo? Ele vem com 250 gramas de produto Ó, bastante É um pote bem grandinho Aí aqui vem falando sobre ele, ó Tá vendo aqui? Aqui atrás fala que ele é um creme hidratante Com propriedades emolientes e nutritivas Mantenha a pele hidratada o dia todo Textura agradável, rápida absorção E um delicioso perfume Tem mesmo, amiga Porque eu nem abri a tampa Mas pra eu sentir o cheiro ali no saco E ele é muito cheiroso mesmo Vamos abrir Ai que... Gente, não Não parece não Não tem nada a ver Então não sela que eu falei do Muriel Gente, aqui tá aparecendo Que louco Não, não parece o Muriel não Ou parece? Não, não parece Não parece não, gente, tá? Esquece que eu falei do óleo Muriel Então é muito... Tava aparecendo bastante Ele fechado Mas quando eu abri É outro cheiro muito mais gostoso Por sinal E olha só ele aqui Ele é um creme durinho até, ó Tá vendo? Ele é um creme que não cai do pote, ó É um creme bem consistente Eu acho que é um creme que vai calhar Muito bem aí no inverno Né? Já que tá por aí chegando Olha só Eu vou passar ele Porque eu acabei de tomar banho Não passei creme ainda E minhas pernas tá tudo cinza Então eu vou passar ele Pra gente sentir a textura dele Olha isso É, ele é grosso Mas ele não é tão grosso, não Tá? Vou passar aqui na minha perna Aqui, ó Ai, que gostoso, gente É, ele deixa a pele bem hidratada, assim Ele é um creme bom pra usar no inverno Eu usaria no inverno Até pra passar no pé ele é bom Porque ele é meio... Ele não é grosso Mas ele também não é fininho Sabe? Mas ele é muito gostoso, gente Quando passa Nossa Tá ótimo Pra quem tem a pele muito ressecada É muito bom De verdade Eu nunca usei nada da Mix Derm, eu acho Assim, questão de creme corporal, sabe? Primeira vez E nossa, que delícia Se cheirou E muito cheiroso Muito cheiroso Muito suave Cheirinho Vou passar no meu braço Nossa, gente Ele é Ele é um creme bem É Eu vou falar a verdade Eu vou usar muito ele no inverno Tá? Confesso pra vocês Ou em tempos de frio, né? Porque aqui em São Paulo, meu filho Ele mexe na frio Tá um tempo ruim E aí eu tenho que hidratar minha pele Porque minha pele fica muito ressecada E nossa Esse creme perfeito Delicioso, né? Uma textura boa Uma textura equilibrada Não é aquele creme super grossão Mas também não é fininho É um creme que eu indicaria pra você Que tem uma pele extremamente ressecada Né? Ou um creme pra usar no inverno, gente Eu imaginei eu passando esse creme e indo dormir Que delícia, cara Aprovadíssimo ele Passei na minha perna toda No meu pé também eu passei Amei aprovadíssimo Uma prova délima Uma prova daço Vamos para o creme de mão Embora eu tô com o creme na mão, né? Mas é pra gente testar Olha só Vem 60 gramas o creme de mão Deixa eu ir assim falando alguma coisa dele Creme para as mãos Só fala isso mesmo Com o Lê Castanha do Pará Tá? Estou me falando isso Aí aqui atrás Promove hidratação imediata Prolongada E desodorização das mãos Com rápida absorção Deixando as mãos macias E delicadamente perfumadas Eu amo essas coisas, cara Vamos abrir Vamos testar Ele também é bem consistentezinha Ó Mas aí Ué Não achei que tem o mesmo cheiro Oi, eu tô confundindo Calma aí Calma Não, gente Não tem o mesmo cheiro Que esquisito Não tem Não tem O cheiro do pote é muito mais cheiroso Esse daqui não tem Eu vou até lavar minha mão Peraí que eu vou lavar minha mão Vou colocar de novo Voltei, ó Lavei minha mão Vou passar de novo Que esquisito, gente Acho que não tem o mesmo cheiro não Peraí Tô secando minha mão aqui Pronto, ó Cheiro de nada Sem nenhum creme Vou passar de novo O creme para as mãos Ai, gente Eu tô ficando chateada Eu amei o cheiro do pote Não 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 é o mesmo cheiro Não gostei muito desse cheiro do creme, gente Ai, eu jurava que era o cheiro do pote Não tem o mesmo cheiro Não vou mentir pra vocês Não tem Não vou mentir pra vocês, não O cheiro desse daqui, ó É muito mais cheiroso Que o do creme de mão Eu achava que era o mesmo cheiro Mas não é Porque os dois é de ureia e castanha do pará O do pote é muito mais cheiroso Tô sendo sincera aqui, como sempre Ele é um creme que hidrata muito Ele tem até aquela ação meio siliconizada Siliconada Siliconizada Ação siliconada Ele tem, tá? Não tem aquele negócio gostosinho Não vai ficar macia Hidrata muito bem Mas eu vou muito Eu sou muito assim de cheiro, né? Você sabe Cheiro e embalagem pra mim é tudo E eu não curti muito o cheiro do creme de mão, não Mas é um creme que eu usaria na hora do desespero Tipo assim Não tem outro creme, vai ele mesmo, sabe? Por causa da hidratação Inclusive é um creme que eu deixaria na cozinha Sabe? Porque quando a gente lava a louça A mão fica meio ressecada, essas coisas Então eu sempre passo o creminho na mão depois É um creme que eu deixaria na cozinha pra eu estar usando Mas pra levar na bolsa, por aí Eu não gostei do cheiro, gente E é um cheirinho fortezinho, sabe? Não gostei muito não Mas o cheiro dele é maravilhoso Desse pote aqui é tudo de bom A hidratação dele é maravilhosa do creme de mão Uma hidratação top demais Mas o cheiro desse é mais gostoso, tá? Ou seja, esse daqui é cheiroso, hidratante, maravilhoso, divo E esse daqui só é muito hidratante E muito gostoso a textura dele nas mãos Porém, eu não achei ele tão cheirosinho igual o pote, tá? Mas, gente, é gosto É o que eu falo sempre aqui no canal Tudo é gosto O que não me agrada Pode se agradar E vice-versa, tá? Mas, Neia, eu amei Muito hidratante Todos os dois Muito hidratante Muito gostosinho de usar Já imaginei esse creme passando no corpo todo E indo dormir Cara, que delícia Se você gostou do vídeo, minha vida Deixa o like Para o vídeo sincero hoje É bem daqueles vídeos sinceros Que eu sempre faço às vezes, né? Sempre faço às vezes Deixe o like se você gostou, meu amigo Se inscreve no canal Para a gente se ver mais vezes O dia sexta-feira Mas tem vídeo domingo também, tá? Então já deixa um like aí Bem bonito, bem cheiroso Bem amigo, tá bom? E se inscreve aqui Para você estar aqui também domingo, tá? Um beijo no coração Lindo, cheiroso Maravilhoso Rico Amoroso Que eu amo esse coração E a gente se encontra domingo aqui de novo Eu vou, te espero amiga Amiga fiel, você eu sei Te espero Beijo e até lá Amiga fiel Amiga fiel Amiga fiel Amém.